Fala galera do canal Traducão, tudo bem com vocês? Está no ar o Traducão Responde número 4 Então se você tem alguma dúvida, curiosidade ou alguma pergunta sobre o universo dos nossos melhores amigos, os cães Manda pra gente que o Traducão Responde Antes de começar a responder as perguntas de vocês, eu gostaria de convidar todos que estão aí assistindo A participar da comemoração de 5 anos da Texas e dos 10 mil inscritos no canal Traducão Essa festa vai acontecer dia 27 de fevereiro no Pet Town Boutique em Moema, São Paulo Vai ter fotografia pet, várias lojinhas com produto pet, degustação de alimento e food truck pra te poder se alimentar também né Então entra na nossa página no Facebook, que é facebook.traducãosinofilia Procura o evento lá que está lá na página, veja as instruções e compareça Vai ser muito bacana poder passar uma tarde com vocês Então chega de enrolação e vamos para as perguntas Seguindo o mesmo esquema dos outros Traducão Responde Eu selecionei algumas perguntas que tem aparecido com bastante frequência aqui no canal E espero que ajude todos vocês O pessoal tem perguntado bastante sobre mordidas Aquelas brincadeirinhas que o cachorro tem com a gente, que gosta de pegar a nossa mão, nosso pé, sapato, a barra da calça E como corrigir isso? Esse é um hábito muito natural entre os cães Só que não é muito desejado pelos humanos Então pra isso é muito importante que a gente saiba corrigir na hora certa O método que eu utilizo, você coloca guia e coleira no cachorro E toda vez que ele tentar morder, tentar brincar com a sua mão Ou seja, qual parte do corpo que ele esteja brincando Você dá um tranquinho na guia Dessa maneira ele vai perceber que aquilo é indesejado Porque aquilo vai gerar um desconforto E na assimilação do cachorro isso é uma coisa errada Só que é muito importante também parabenizar e dar um reforço positivo quando ele fica tranquilo Então na hora que o seu cachorro estiver calmo do seu lado, bem tranquilão, relaxado, que nem a Texas está aqui É muito importante que você brinque, chame a atenção dele e mostre que a sua mão, ou seja, qual parte do corpo é alguma coisa normal Então você vai poder ficar sempre tranquilo do lado do seu cachorro Sem aquelas mordidas indesejadas Outra pergunta também que tem aparecido bastante ainda E já foi respondida em outro traducal responde Em relação a ração, ou seja, qual é a melhor ração para dar para os nossos cães Isso é muito variável da raça, das condições financeiras que você tem, dos hábitos do seu cachorro Então você precisa conciliar o dinheiro com as atividades que você está assistindo do seu cachorro E a qualidade da ração Sempre lembrando que rações super premium, as tops de linha, são mais caras Só que tem mais benefícios Elas neutralizam o cheiro do cocô e do xixi Elas ajudam na qualidade do pelo e tem uma melhor absorção Então você vai ver uma quantidade bem menor de cocô e de xixi Outra pergunta que apareceu bastante foi em relação ao banho e a higiene dos cães E essa questão também é muito relativa Quantas vezes você pode levar o seu cachorro veterinário? Quantas vezes você pode dar um banho no seu cachorro? Eu, por exemplo, eu sempre dou um banho na Texas e no Cowboy Porque eu tenho essa disponibilidade e eu gosto de fazer isso Só que o importante de lembrar é assim Cada raça e cada animal tem o seu tipo de pelagem E você precisa analisar quantas vezes o seu cachorro vai precisar de um banho Então vai muito do cachorro que você tem Uma pergunta bem interessante foi em relação ao crescimento dos cães Até que idade eles crescem? Se tem diferença entre macho e fêmea? E sim, tem uma diferença bem grande entre macho e fêmea Os machos tendem a crescer mais do que as fêmeas E eles tem um período de crescimento, uma curva de crescimento maior do que a fêmea Em média, eles tem um crescimento ósseo do décimo ao décimo quarto mês Mais ou menos Isso dá mais ou menos um ano E o crescimento muscular, ou seja, desenvolvimento da estrutura mesmo Até um ano e meio, mais ou menos Isso varia muito de raça pra raça também E se o animal é castrado ou não Os animais castrados tendem a crescer um pouco menos do que os normais Outra dúvida bem bacana é em relação à queda de pelo dos nossos cães Por sinal, a tênis está deixando cair bastante pelo aqui Isso pode ser natural ou pode ser sim uma doença Ao longo do ano e com as variações climáticas Os cães também variam o crescimento e a queda dos pelos No período pré-inverno, os cães deixam o pelo crescer E no período pré-verão, é muito normal que os pelos caem Tudo isso pra proteção térmica dos nossos cães Então não se preocupe Se você avaliar que os pelos estão caindo no verão, é muito normal Se está tendo uma queda de pelos muito acelerada Ou no período do inverno, isso já pode ser preocupante E eu aconselho vocês a procurarem um veterinário E é isso aí galera Traducão Responde vai ficando por aqui Espero que ele possa ter ajudado vocês bastante E se você tem alguma dúvida, mande pra gente nos comentários E também avaliar o vídeo, deixando um like aí pra gente Então é isso, domingo que vem tem mais vídeo E eu espero vocês lá Tchau, tchau galera Tchau Tchau Tchau